A agricultura familiar tem como objetivo principal dar subsistência aos pequenos produtores rurais. Também tem a potencialidade para o turismo rural. As atividades que podem ser conferidas até próximas aí de grandes centros urbanos como Cuiabá. Um exemplo claro desta possibilidade a gente confere agora no quadro Panorama Agropecuário desta quinta-feira. Abacaxi, mamão, hortaliças, banana, coco-babassu, abóbora, milho, café. 24 espécies plantadas, uma ao lado da outra. Agricultura familiar com biodiversidade. Planta uma num lugar certo, a outra num lugar certo. Então uma não prejudica a outra. Seni e Aparecido estão entre os pequenos produtores rurais do Aricazinho Água Limpa, região rural do Cinturão Verde do Pedra 90, a 28 quilômetros do centro urbano de Cuiabá. O casal chegou aqui há cinco anos. Desde então, eles dedicam um dos 13 hectares da propriedade ao plantio e à criação de animais, como aves. Seni está com 59 anos. Aparecido, 70. Ambos cuidam de tudo, sozinhos. O que tem aqui foi tudo é o que fiz. Além do mangueirão que a gente tem ali, que o irmão dela deu uma mão na hora de estirar as telas. A gente já morava no Pedra 90, né? Então, depois que Aparecido aposentou e a gente precisou trazer o nosso pai pra cá, pra morar com a gente, e Aparecido pensou, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou aposentado, vou ficar em casa, vou ficar só engordando. Então, vamos achar uma chacrinha pra queimar as calorias, né? Então, foi isso que aconteceu. E aqui no sítio, onde a gente vê aqui hoje uma propriedade só Aparecida com a dona Seni, eles alcançaram o objetivo, que é o quê? É conciliar uma qualidade de vida boa, tendo uma boa alimentação, né? E ainda assim, sobrando um pouquinho pra poder vender e fornecer aos amigos e parentes, né? Isso é o essencial, é o que a gente procura na vida, né? O casal cuida das 24 espécies organicamente, sem agrotóxicos, o que pode ser conferido no vigor dos 50 pés do cafezal, ou nas frutas cítricas. Mas parte dos limoeiros está sofrendo com uma praga que amarela as espécies. Faz quatro anos que Aparecido comprou, isso é muito de enxerto. A gente compra, cuida, ele molha na seca inteira as plantas, e de repente começa a morrer da tristeza, né? A gente sabe que hoje tem poucos técnicos a campo, né? Pra dar essa assistência que a gente necessita. Então nós precisamos que ele viesse permanentemente, ficasse acompanhando os pequenos familiares pra trabalhar na sua propriedade, pra que esse tipo de doença que tá hoje aqui no pé do limão de Itaiti, aqui da dona Seni, não viesse a ocorrer. São quatro anos de trabalho que pode ser perdido aí numa etapa, né? Dificuldade que não desanima a Seni e Aparecido. Mais que produzir para comercializar, o casal trabalha para manter-se com saúde e qualidade de vida. O que a gente viu, o que a gente plantou e tá colhendo, né? Foi bom demais. Nós não usamos nem ventilador, ar-condicionado nem pensar. Graças a Deus não tem nada pra reclamar aqui. Só agradecer a Deus pela oportunidade de ter esse cantinho. Isso eu agradeço todos os dias. Aqui a produção é da porteira pra dentro, ou seja, para a subsistência do casal Aparecido e Seni. A gente vê aqui sobre a mesa tem quiabo, abóbora, abacaxi, limão, goiaba, ata. Isso apenas parte das 24 culturas produzidas e colhidas pelo casal aqui na região do Aricazinho, em Cuiabá. Uma região que tem um outro potencial, turismo rural. Isso mesmo, Dorival? Exatamente. Nessa região aqui é muito rica na questão turista, turismo, atrair turistas, né? Nós estamos com uma rota desde que começa ali da região do Bela Vista, a margem esquerda da rodovia BR-364. Passando aqui pela comunidade do Raizama, Rio dos Couros, São Jerônimo, 21 de abril. Aqui em Aricazinho e saindo aqui na região do Cinturão Verde, já em Cuiabá. Então, quer dizer, é uma rota onde a gente consegue tirar dali a essência do povo cuiabano. Que é o quê? É fazer a rapadura, é fazer o dozeleite, é aquela galinha com piqui, né? E outras mais diversidades que a gente tem nessa região que é muito boa. Então, quer dizer, o turismo rural seria um projeto muito bom para a nossa comunidade e para a região do município de Cuiabá. E aqui a gente pode ter qualquer propriedade, qualquer localidade que você for na nossa comunidade, ser bem recebido, aonde você é servido com uma mesa farta, com bastante variedade de produto, né? Então, eu recomendo. A gente estaria aqui fazendo hoje um processo que daria muito foco, muita gratificação, gratificante você chegar numa propriedade e poder ser recebido com leitinho desse na hora.